Semana passada faleceu o ator Tom Veiga, que dava vida ao popular papagaio Louro José do programa Mais Você da Rede Globo. O ator sofria de problemas cardíacos, um dos fatores de risco para o AVC, para o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral. Durante um derrame, as artérias que levam sangue e oxigênio ao cérebro ficam obstruídas e, com isso, partes do cérebro morrem. O AVC pode ser fatal, como no caso de Tom Veiga, ou pode deixar sequelas, já que o derrame leva à morte de neurônios que podem ser responsáveis pela coordenação motora, pela movimentação. E existem sinais de que o cérebro não está sendo bem oxigenado. Por exemplo, a pessoa pode ficar com a pálpebra mais caída de um dos lados do rosto, ou perder a sensibilidade de um dos lados do corpo, ou ficar com a boca mais torta. A pessoa pode ter formigamento sempre do mesmo lado, perder a força ou perder o equilíbrio, que são muito comuns, principalmente no AVC isquêmico. O AVC por falta de sangue e oxigênio no cérebro, que ocorre, por exemplo, por entupimento dos vasos. E esse tipo de AVC, o AVC isquêmico, corresponde a mais de 80% dos casos de derrame. Existem também os AVCs hemorrágicos e os AVCs por trombose venosa cerebral, que são menos comuns. Além das doenças cardiovasculares, existem outros fatores de risco para o derrame cerebral, como obesidade, tabagismo. Então, é muito importante parar de fumar, porque parar de fumar reduz o risco de AVC em quase 15%. Emagrecer, porque isso reduz a quantidade de colesterol e de triglicerídeos nas veias, nas artérias, reduzindo o risco de entupimento. Uma dieta saudável é muito importante. A falta de frutas, verduras, legumes aumenta o estresse oxidativo, aumenta a quantidade de radicais livres, aumenta o risco de obesidade, principalmente na região abdominal. Isso tudo também contribui para o risco de AVC. Outro fator de risco importante é o sedentarismo. Incorporar atividade física no dia a dia é fundamental. Atividade física é remédio e reduz em 35% o risco de AVC. Isso não é brincadeira. Cerca de 11 brasileiros morrem por hora por consequência de AVC. E existem outros fatores de risco, como a falta de substâncias anti-inflamatórias, como o ômega 3 na dieta, polimorfismos, ou seja, variações genéticas, como alterações de MTHFR, que contribuem para aumento de homocisteína, alterações de MTRR, outro gene, também contribui para aumento de homocisteína, falta de vitamina B9, falta de vitamina B12, falta de vitamina K2, falta de vitaminas antioxidantes. Então, se existe um fator de risco genético na sua família, se outras pessoas sofreram AVC, se outras pessoas têm doenças cardiovasculares, é importante que você consulte-se com um nutricionista, de repente faça um exame nutrigenético para verificar se você tem alguns polimorfismos e se se beneficiaria de uma suplementação adequada, não só de B9 na formativa, B12 na formativa, vitamina K2, mas também de vitamina C, de vitamina E, de ácido alfa-lipoico, que é um importante antioxidante, de glutationa, muitas pessoas têm polimorfismos de glutationa, que é outro antioxidante fundamental para o cérebro. E por que eu estou falando para procurar um nutricionista ao invés de sair suplementando por conta própria? Porque tem suplementos e dependendo da dosagem, eles não vão diminuir o risco de AVC, eles vão, na verdade, aumentar o risco. Por exemplo, suplementação de cálcio exagerada faz com que as artérias, as veias, elas fiquem mais endurecidas, e isso é fator de risco para infarto e também para derrame cerebral. Um suplemento muito interessante para reduzir o risco de derrame é o Nato, não é do hábito do brasileiro, mas procure, o Nato tem uma enzima, a Natoquinase, que reduz o risco de AVC. Tenha cuidado também com reposição hormonal, nós não podemos ficar tomando hormônio sem indicação, então muitas pessoas falam assim, ah, eu estou tomando hormônio porque minha libido está baixa. Mas olha, se o seu relacionamento está ruim, se a sua dieta é ruim, se você não faz atividade física, se você está muito estressado, um creminho de testosterona não é o que vai resolver sua vida. Existem muitas coisas em volta para a gente olhar. É claro, uma mulher na menopausa vai precisar muitas vezes de reposição hormonal, mas isso tem que ser feito também adequadamente, pesando os riscos e benefícios dessa reposição, e com um médico muito experiente, não pode ser feito de qualquer forma, porque justamente essa reposição hormonal mal feita também pode ser fator de risco para AVC. E AVC em mulheres é perigosíssimo e costuma deixar até mais sequelas do que nos homens. E outro fator de risco altíssimo, importantíssimo para AVC, é a hipertensão arterial. E sobre isso eu vou falar no próximo vídeo, então assine o canal, clique no sininho para não perder, e compartilhe com quem você acha que possa se beneficiar.